Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos jogar, hoje a gente vai reagir A, é a música dos 5 milhões de Detroit Games Na verdade já passou de 5 milhões de galera Olha isso, meu, pode ser ó 18 mil inscritos Mas, bora lá Bora lá reagir né É tudo, pessoal 10 mil inscritos 10 mil inscritos 10 mil inscritos Sem saber que fazer vídeos mudaria minha vida Pode crer Eu me lembro do início Lembro do início O começo era difícil Era difícil, mano Fazia vídeo para poucos Mas eu me dedicava, acreditava no meu sonho Canais que eu gostava me davam inspiração E mesmo com poucos likes eu tinha motivação O tempo fui percebendo que eu não tava sozinho A cada nova conquista vocês estavam comigo Vocês são minha vida Vocês são minha vida Os que meus inscritos são minha família Minha somos 5 milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Autentico Games Juntos tentaram me colocar para baixo Tentaram diminuir o esforço do que eu faço Me chamam de infantil Mas eu não vou sair daqui Só quero que meus inscritos comigo possam sorrir Eu olho pra trás Vejo o caminho que trivi Não consigo acreditar em tudo que conquistei Vivendo uma vida autêntica Fazendo o que é certo Feliz por ter alcançado mais de um bilhão de acesso Não importam os problemas No final eu não desisto Vocês não são só meus inscritos São minha família e amigos Continuo nessa vida Passando por cada teste Os moedinhos e moedinhas Somos a família Crafting Foi longa jornada Mas trelei com dedicação Amizades que conquistei Eu carrego no coração Sinto saudade de casa Mas eu nunca vou parar Pois no carinho de vocês Eu encontrei um novo lar Vocês são minha vida Mas que meus inscritos São minha família Somos cinco milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Autêntica e quem é isso Vocês são minha vida Mas que meus inscritos São minha família Somos cinco milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Autêntica e quem é isso Fã Sete minutos Junto com autêntica e quem é isso Nós somos uma família Juntos vamos além Com o apoio de vocês Então grita no gostei Cheguei até aqui Agradeço mais uma vez Pois pelo que eu tenho Eu dedico a vocês Você são minha vida Mas que meus inscritos São minha família Somos cinco milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Autêntica e quem é isso Você são minha vida Mas que meus inscritos São minha família Somos cinco milhões E vamos em frente Juntos pra sempre Autêntica e quem é isso Eu quero agradecer Eu quero agradecer Hoje é graças a vocês Põe tudo Vem Tão de novo Vem Vem Vocês são nossa vida Muito mais inscritos São nossa família Serão nossos corações Vem Vamos em frente Sete minutos E Autêntica e quem é isso Esse cara tá amadurado Essa mulher tá muito Você bastante Eu sei Muito obrigado por tudo Galera Vocês são mais que meus inscritos Vocês são minha família E nós já passamos De cinco milhões de inscritos Eu quero agradecer também A galera de Sete Minutos Que eles me ajudaram Com a letra Com o rap Com a música Então se inscrevam No canal deles Eles tem um canal de rap O Lucas e o Gabriel Muito fera mesmo O canal Sete Minutos E eles já fizeram Várias batalhas Como já fizeram Minecraft vs Lego O Batman vs Superman Muitos batalhas legais Tá aparecendo aí na tela E também tá no canal O canal deles na descrição E o pessoal também Deu segmentar filmes Que editou o vídeo Então muito obrigado família Tamo junto Até depois do fim Valeu Gostei bastante galera Tchau 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 Tchau